Salve Acelerados, estamos de volta com a AcelerNews depois de um break aí de fim de ano e já chegamos com uma ótima notícia, nosso site finalmente está no ar. Lá você pode acompanhar o disputadíssimo ranking do Volta Rápida, ver vídeos, ter informações sobre o programa, acompanhar o blog da redação, enfim, tudo o que cerca no nosso mundo está lá em acelerados.tv. Já dê uma olhadinha hoje para ver se tem alguma coisa nova? Todo dia, todo dia tem novidade, né? É muito bom estar de volta aqui com os programas inéditos para 2016, vamos ter um ano aí de muita velocidade, muitas notícias aceleradas, pela primeira vez na televisão de novo aqui como era, lembra? O Alligator, depois do Topa Tudo por Dinheiro. Mas vamos falar de notícia, vamos falar do que está acontecendo agora em 2016. Quem está triste são os fãs, eu sou um deles aliás, o Land Rover Defender. A última unidade do Jeep deixou a linha de produção lá no Reino Unido, encerrando um ciclo de vida de 68 anos, vai deixar saudade o Defenderzão, né? É um belo carro para o purista do off-road, ele é um carro que passa muitas sensações mecânicas que a gente já teve a oportunidade de dirigir, sabe que é um carro belíssimo. Agora falando um pouquinho de SUVs mais novos, a Audi apresentou a nova geração do Q7, o maior SUV da marca. Como era de se esperar, ele ganhou novas tecnologias, ficou mais refinado e tem motor 3.0, acelerando de 0 a 100 em 6 segundos, máxima de 250 por hora, nada mal para um carrinho de quase 2 toneladas, é um carrão, na verdade. Nada mal, o Q7 para mim era um carro que tinha um visual estranho, parecia uma Space Fox anabolizada, agora a Audi deu ajeitada, o carro está com o visual bem mais bem resolvido, agressivo, e para quem tem família grande e tem dinheiro sobrando, é uma das melhores opções. Principalmente dinheiro sobrando, esse azul está muito bonito. Indo de Audi para a irmã menor, vamos chamar assim, não, maior em tamanho, menor em preço, a Volkswagen também entra em 2016 com novidades. O antigo motor 2.0 da versão de entrada do Jetta, finalmente foi substituído esse motor 2.0, que é aquele do táxi Santana meio derrubado. Equipava o tiranossauro Rex, né? Exato, que você pega no Rio de Janeiro de vez em quando, agora finalmente tem o 1.4 TSI turbo do Golf. E o câmbio que faz par com esse motor é um automático tradicional com a versão de torque, ao invés do DSG de dupla embreagem, mas mesmo assim, o desempenho do Jetta deve melhorar muito com esse novo conjunto aí, motor e câmbio. É, e outro carro ainda falando de Volkswagen que ganhou uma versão de entrada nova, é o Golf. Mas aí o desempenho deve cair um pouquinho, porque a versão básica agora perdeu o 1.4 turbo e agora tem esse 1.6 MSI. É a versão que tem gerado bastante polêmica, né? Porque não anda tanto quanto a uma pesão 3,5 kg, mas também perdeu a suspensão com o Multilink na traseira, agora é eixo de torção, economizando um pouquinho aí. Mas é uma opção da Volkswagen para quem não é ligado em muito desempenho. E é soluções para a crise, né? Ou aumenta o preço ou retira equipamentos dos carros, dólar a 4 reais a inflação de 10% ao ano, não tem fórmula mágica para manter os carros no mesmo preço. O nosso grande Vin Diesel, o ídolo Dominic Toretto da saga Veloz e Furoso, anunciou de forma muito digital aí via Instagram os três próximos filmes da franquia. Não sei se há necessidade para tanta coisa, se tem tanta história para contar, mas pelo visto está dando dinheiro, né? O oitavo episódio vai ser lançado em 2017, o nono em 2019 e o décimo só em 2021. Um a cada dois anos e eu não me lembro. Talvez a loucademia de polícia. Pode ter tido, não, teve sete ou oito, não lembro de dez. Não lembro realmente nenhum filme que fosse tão longe. É, tanto tempo que acho que a gente vai ver carro elétrico daqui a pouco no Veloz e Furioso, é muita coisa. Você sabe o que acontece se você fizer um Lamborghini Gagliardo e gerar mais de 2 mil cavalos de potência, mas não se preocupar muito com a tração? Uma grande chance de uma pii. É, o bom é que no caso de, se for um dia de verão quente, por exemplo, se você estiver querendo se refrescar, talvez tenha tirado o ar-condicionado da sua lambo, é só meter o bichão aí na reta aqui. Vai lá, vai lá, vem, saiu do prumo e deu. Olha, som, rapaz. É, aí se tiver de pé de pato, né? Um roclinho, usar de natação, tudo bem. É, isso aconteceu numa competição de velocidade em linha reta, né? Em meia milha nos Estados Unidos e pode parar no meio do lago, né? E falando em potência insana, dá só uma olhada nisso aqui. A AMS Performance soltou na internet as fotos e as primeiras informações desse Nissan GT-R aqui com um kit chamado Alpha-G. Um novo motor V6 desenvolvido quase do zero. É esperado que o Godzilla produza nada mais que 2.500 cavalos de potência, ainda mais do que aquele lambuzão que saiu do prumo. É, esse turbão aqui tá maior que o do meu AP, tá? Realmente, você bate o olho, você nem reconhece isso aqui como a frente de um GT-R. Não, não dá nem pra saber. Mudou completamente. Espero que não torça todo o monobloque e o carro sai aí voando uma parte pra cada lado. É isso aí, galera. Esse foi mais um Acelenews. E se você quiser conferir mais vídeos, acesse e se inscreva no nosso canal youtube.com barra acelerados ou, é claro, visite o novo acelerados.tv. Até a próxima. Três, dois, um. Tá rolando? Tá rolando. Tá rolando. Três, dois, um.